Uma coisa legal que também tá começando a entrar muito em alta é a utilização de banheira de gelo, né? Você tá vendo as pessoas cada vez mais fazendo banheira de gelo. Eu ia colocar uma no consultório. Cara, mas isso aí, meu... O público pra isso é baixíssimo. Não, mas o Cebão faz, pô. Dá certo. Não, mas eu ia falar assim, os caras da NFL, da NBA fazem isso já há décadas. Mas aí pensa. Não, os caras de luta, meu. Mas pensa. Não, isso é muito. É que na Marumba agora o povo começou com essa moda. Exato. Mas ninguém usa, irmão. O que você viu? Pô, mas é um saco, pô, esse cara. É um puta saco. É um puta saco. É puta B.O. A gente tem dois estudos já bem robustos sobre isso. Aí você falou assim, ah, os caras da NBA fazem. Sim, mas os caras tão amiguinhos. Mas qual é o objetivo deles? O objetivo deles é melhorar a performance, né? É causar uma desinflamação pra acelerar a recuperação. Recuperar mais rápido e conseguir treinar mais intenso. Exato. Quando a gente fala de musculação, como ele falou, lembra que ele falou lá, a gente tem, toda vez que a gente estressa o músculo no treino, a gente tem a via da tensão mecânica, que é a via do emitor, e a gente tem a via da inflamação. Porque o treino tem caráter inflamatório, né? Você pega, você vai lá, senta na extensora. O que é que vai acontecer com a sua perna? Vai doer, vai ficar vermelho, vai arder, você vai parar de contrair, né? E você vai ter um edema, um inchaço. São os cinco sinais clássicos da inflamação. Sua garganta. Incha, fica vermelha, dói, arde e você não consegue engolir. Ou seja, são os cinco sintomas clássicos de inflamação. Então, quando a gente treina a musculação, a gente cria uma inflamação, né? Uma inflamação de baixo grau. E essa inflamação vai gerar uma resposta das citocinas pró-inflamatórias, que vão desencadear toda uma sinalização pra que aconteça hipertrofia, pra renovação de tecido, né? Via ali a cascata hormonal. Então, quando a gente treina, a gente quer inflamação. Tá. E o que é que a banheira de gelo faz? Ela é uma desinflamação aguda. Então, a gente tem estudos mostrando que a imersão em banheira de gelo, ela reduz o sinal hipertrófico da inflamação. Então, ela diminui, ela atenua a hipertrofia muscular quando feita em associação com a musculação. Então, musculação, hipertrofia, não tem nenhuma aplicabilidade com banheira de gelo. Mas será que isso, tipo assim, pós-treino ou o cara pode fazer de manhã? Não, no mesmo dia não é recomendado. Principalmente porque o efeito inflamatório do treino, ele não é agudo. Sim. É nas próximas 24, 48 horas. Então, não é recomendado que você trabalhe banheira de gelo pensando... Cessar isso daí, né? Exato. Cessar a inflamação. A gente quer a inflamação. Por exemplo, a gente tem estudos comparando o uso de paracetamol, comparando o uso de aspirina, em relação à hipertrofia. Eles pegaram lá um grupo, um grupo usou paracetamol, outro grupo usou aspirina, que são dois potentes anti-inflamatórios, e eles foram ver o que acontecia. E o grupo que tomou o anti-inflamatório mais forte, teve uma hipertrofia muito mais atenuada, ou seja, prejudicou a hipertrofia justamente por quê? Porque cessou a cascata de inflamação, que é responsável pela renovação muscular, toda ali, em relação às células satélites, às citocinas pró-inflamatórias, enfim. E o grupo de aspirina também teve esse efeito, mas um pouco mais atenuado. Então, por exemplo, dentro das opções que a gente tem pra dor muscular, a aspirina parece refletir menos nesse efeito de cessar a inflamação. Então, se você tá pensando em usar banheiro de gelo pra potencializar seus resultados da hipertrofia, não é recomendado, tá? A gente tem estudos, depois eu posso deixar as referências, a gente tem estudos bem robustos lá sobre isso, de que não traz efeito, não tem benefício, pelo contrário, prejudica a hipertrofia muscular. É que, pensando no esporte, porque é muito diferente você falar de musculação e falar de esporte. Musculação é crescer músculo. Bodybuilding, né? Esporte é usar o músculo. Então, é outro fator. E aí, por exemplo, que nem domingo agora teve uma corrida, e eu fui acompanhar lá uns atletas do consultório e tal, enfim, corrida de rua mesmo. Cara, é totalmente diferente, porque você pega o final da corrida, o cara tá, tipo assim, na máxima, ele tá usando tudo que ele tem, e você acha que algum músculo ali já ainda aguenta aquela capacidade? Não aguenta, tá tudo já fadigado, mas o cara tá com o fator mental falando, corre, corre, corre. Então, ele chega no final de uma corrida, que muito provavelmente você tem uma inflamação aguda, então, super aguda, vamos dizer assim, que é, inflamou agora. Tipo, inflamou agora, tem 20 minutos que inflamou. E aí sim, ele entra numa banheira de gelo, pum, perfeito. Ele já, ele tira já a inflamação que aquele momento criou. Mas não é que aquilo tá inflamado, mas ele já tira, por quê? Foi aquele momento, então ele já tira. Então, entrou a inflamação, mas depois já saiu, beleza, tá top. Porque é justamente isso, em algum jogo, por exemplo, da NBA, ou futebol. Tipo, lutador usa pra caralho, faz sentido. Lutador usa muito, porque o cara tomou porrada em tudo, canelada no osso, parte articular. Pensando no articular, é perfeito o banho de imersão. Só que entra nessa questão da musculação. Mas assim, o principal pro cara não ter a lesão, é não ter esse risco de inflamação do articular. Porque uma vez que o articular inflamou e você deixou ele inflamado, o tendencioso é que ele mantenha aquela inflamação. E aí é o que a gente fala, principalmente da parte da banheira, é você evitar lesões secundárias. Então, todo o processo inflamatório, por exemplo, até na hipertrofia mesmo, se você for lá e lesionar demais, gerar muitas microlesões, cara, você não vai ter uma hipertrofia tão boa quanto se você fizesse um pouco menos de exercício e desse a boa, a dose certa, na verdade, né? Que é você conseguir fazer com que tenha microlesão e recupere em uma proporção muito boa. Por exemplo, quando a gente começou a treinar, você fez um treino lá que gerou tanto estresse, né? Aconteceu isso. Eu gerei tanto estresse no meu bíceps que gerou uma contratura que eu fiquei uma semana sem treinar bíceps, de tanto que ficou travado o meu braço aqui, ó. Como se eu tivesse quebrado. Então, assim, foi além do que o meu corpo aguentava. Então, pra você ter essa capacidade de remodelar em uma maneira perfeita, você também tem que ter o estímulo perfeito. Mas a banheira de gelo, ela faz com que você não tenha essa lesão secundária de um treino muito intenso. E aí entra no treino, no caso, seria mais o jogo, né? Então, provas específicas que fazem com que você tenha lesões ali que não são da rotina. Só que, cara, é uma baita logística, porque você tem que encher uma banheira com muita água. Aí o ideal é que coloque água gelada. Hoje já tem umas banheiras que... Então, você tem todo um processo ali, né? Mas, por exemplo, o lance que a gente fez um estudo no consultório. Pô, a gente tem... Fiz esse review esses dias. 600, 700 atendimentos por mês. Cara, tinha três pacientes que fechariam fazer uma banheira de gelo. Porque o estresse que existe pra você entrar numa banheira de gelo, cara, não é qualquer pessoa que aguenta ter uma rotina disso, entendeu? E aquelas câmeras que fazem o trampo em quatro minutos, sem água, sem... É o mesmo fator, né? É o mesmo fator. É uma altura... Talvez teria mais a Denise, mas também deve, né? Não, mas aí você tá falando de uma banheira de 25 mil... E uma de reduzência. Pra uma de 400 mil reais, entendeu? Mas eu fico pensando, tipo, no quite a gente viu lá, o Júlio mostrou o que vários atletas fazem. Pô, será que pro cara que tá lá com 30 Wii, 3 gramas... Será que vai atrapalhar muito ali essa... É porque, cara, mas... Essa hipertrofia, é. Claro que não tem um estudo, né? Beleza, mas pensa pelo outro lado. Se esse cara tá todo mundo em tudo isso, a capacidade de treino sobe mais do que a minha. Então esse cara tem um dano muscular e um nível de inflamação ainda mais alto que o meu. Sim, claro. Entende? É obrigado a treinar mais pesado que ele tá tomando tudo isso. Exatamente. Então, tipo assim, o efeito que teria de atenuar a hipertrofia em mim, talvez nesse cara seja ainda maior. Porque esse cara precisa de um nível de inflamação muito mais alto que o meu. Porque ele tem mais músculo, ele treina mais pesado. Não tem estudos em bodybuilder, óbvio. Sim, sim. Mas os estudos são... Nesse nível, então... Os estudos são treinar e fazer a imersão, né? Então todos eles mostram que atenua tanto os parâmetros de hipertrofia quanto os parâmetros de força. Mas como ele falou, a gente tá falando isso pro cara que pensa em hipertrofia máxima. O cara que tá treinando pra ficar grande, tá ligado? Tipo assim, um bodybuilder. Não, o cara que é o ciclista, que tem um dano muscular imenso, né? O cara precisa daquilo. E chega no articular. Exato. O problema do cara que faz o esporte é que uma hora chega no articular, entendeu? Porque como ele tá vidrado ali na pressão do esporte, ele não tá pensando igual no músculo que a gente sabe a hora que fadiga. Na músculo a gente sabe. No esporte você não sabe a hora que fadiga. E nem sabe e nem pode parar, né? É, exato. E mesmo se fadigar ele vai continuar ali, entendeu? Ele precisa continuar pedalando. Então nessa galera tem aplicabilidade. O que eu tô dizendo aqui pra nossa realidade aqui de treinamento, tá? Você que pensa em crescer o máximo possível, não é recomendado que você... Ah, acabei de fazer um treino pesado, já vou direto ali fazer a minha imersão em banheira porque aí eu relaxo, porque o subconsciente popular é, pô, eu vou começar já a minha recuperação aqui. E reduz dor, porque é uma função analgésica absurda. Exato. A função analgésica é absurda. Mas vocês precisam entender que o nosso corpo também tem os mecanismos anti-inflamatórios, né? O próprio cortisol... Positivo, né? O próprio cortisol é uma resposta que muita gente acha que cortisol é um hormônio ruim. Ele é um hormônio ruim em excesso e em momentos errados. O ruim é você ter o cortisol alto o dia inteiro. Mas o seu cortisol alto pós-treino, ele é necessário, porque ele é a primeira defesa e é o primeiro fator anti-inflamatório que tem pós sessão de treinamento. Então a inflamação não é um inimigo. Todo mundo... Ah, não, inflamado, tá inflamado. Tá ruim, tá ruim. A inflamação é uma amiga da hipertrofia muscular, tem que lembrar disso. Então o Seban usa a banheira pra realmente atenuar alguma dor, alguma... Provavelmente, né, as lesões dele. Fômodo articular. Acho que eu ia falar, às vezes, o que o Jero faz pra ele conseguir voltar no dia seguinte e treinar mais pesado... É a analgesia que traz... É menos maléfico da falta de hipertrofia que causa a ele. Eu não acredito que a equipe do Seban não tem acesso a estudos, né? Claro que tem. Pelo contrário, né? O que a gente tá deixando bem claro aqui, a gente tá falando de mais alto nível de hipertrofia. Porque tem uns benefícios, né? Principalmente matinal, tem muita gente que fala... Essa redução, inclusive, do dano secundário é maravilhosa. Porque você tem muito estresse... A gente tá falando especificamente de hipertrofia. Tem algum anti-inflamatório melhor que o gelo, né? Então, não existe. Qualquer fisioterapeuta que você vai... Gelo. Não é à toa, né? Exato. É a mesma coisa que eu falei do gemédio, né? Do anti-inflamatório. Não é porque vai atrapalhar a hipertrofia que você não vai tomar, né? Exato. É, tem que tomar. Tipo assim, ah não, mas se eu tomar vai prejudicar. Não, pô, a tua garganta tá inflamada. Toma aí, cara. Exato, só toma. É só fazer os adentos aqui. Mas é muito provável que isso... Também assim, pensando a nível... Cara, da própria articulação dele em si, né? De manter a articulação sem ter nenhum risco de inflamação. Porque, por exemplo, se o cara treinou muito pesado, aí fadigou o ombro, e aí começou uma inflamação leve no ombro, aí ele vai pra banheira de dia, já sanou. Entendeu? Então, tipo assim, lógico, não sei quantas vezes na semana o cara usa, mas se ele for incluir, vai três vezes na semana, cara, com certeza vai ser um pós-treino de perna, vai. Se o cara treinou de manhã, faz a noite, entendeu? Que já deu aquela reparada boa do pós-treino. Exato. Exato.